Ambuia com a prazer 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 Ambuyeu atida lisa em mim Ambuyeu atida lisa Ambuyeu atida lisa em mim Atipasa Soso asate em mim Atiaça Apepero atinge Atipasa Soso asate em mim Ambuyeu atiaça Apepero atinge Adani atu Mawakonjeza inu Adani atumbuye Mawakonjeza Matipasa luso Mawakonjeza inu Ambuyeu atate inu Ambuyeu atitu Aradentiu abido Ambuyeti abido Aradentiu abido Aradentiu abido Aradentiu abido Aradentiu abido Ambuye amabata Ambuye amabata Ambuye amayapa Ambuye amabata 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 Ukafuna kuyenda, kuyenda kuyende di esiwe Ukafuna kufina, kufina kufina pa esiwe Ukafuna kujoya, kujoya ujoya di esiwe Ukafuna kuyimba, kuyimba ujimbe di esiwe Ambuye amabaza, ambuye amauta, ambuye amayanga Ambuye amabaze, ambuye amabaze Ambo ye, 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 Ambo ye.